Não sou o monstro que você procura, Vayne. Mas acho que posso ser. Um dia vamos caçar monstros juntos, Vayne. Mas hoje a caçada é mútua. A névoa te pegou de jeito, meu amigo. Vou te ajudar. Não tenho medo de você, Recarim. Só não curto maltratar os animais. Nada como um cavalo que ainda não foi domado. Aí, pangaré. Foi você que largou aquele montinho ali? A conexão entre um homem e seu cavalo é emocionante. Forte, com esse tormento eu não posso ajudar. Vamos abrir essa lata, Mordekaiser. E ver o que tem dentro. É, teremos uma briguinha de casal. Atire com tudo, Senna. Lá vai ela. O amor da minha vida. Senna? Ah, droga. Se alguém vai atirar em mim, que seja você. Como vai, Demacia? Bem protegida da névoa? É, de nada. E aí, grandão. Quer uma dose de chumbo? Quer que eu espere enquanto você recarrega isso aí? Tá apontando esse brinquedinho pra mim? Manda bala. Aí, ô darminha. Pode deixar que eu aviso se você acertar. Se não tiver um coração batendo aí, não é pra você se mexer. Se feiura fosse crime, você pegaria prisão perpétua. Eu tô atrás do Trash. É seu amigo? Guardião das correntes. Nome pomposo pra um saco de ossos. Nunca vou te perdoar, Trash. Nem aqui, nem no inferno. Tenho uma coisinha pra sua lanterna. Tiros de fúria. Olha só. É o cadáver feio e asqueroso que levou minha cena. É. Acho que agora ficou tudo puro. Você é um deles? Bom, vou te matar só pra garantir. Salvação eu tenho de sobra. É só vir pra cima. Tenho dois motivos pra você dar meia volta. Vim acabar com os mortos vivos. Mas você dá pro gasto. Um de nós vai descansar em paz. O outro vai embora. A única coisa entre nós é pólvora luminosa. Duas armas, um alvo. Tá feio pra você. Na mosca. Levanta novamente. Eu te desafio. E nem inventa de voltar. Acredite. Foi melhor assim. Eles nunca se cansam de morrer.